E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, Ark galera, Ark de PC, que é o mesmo Ark de celular, tá galera? Mesma mecânica, segundo os desenvolvedores, são os mesmos jogos, tá? Tanto pra PC, quanto pra console e celular, tá galera? Eu tô trazendo no console porque, infelizmente, eu não consigo jogar ele no meu telefone, tá galera? Pra mim trocar o telefone, é caro demais e eu preferi comprar o Ark do PC aqui, que custa R$35, tá galera? Então, essa aqui é a parada aqui, ó, cara, os gráficos são impressionantes, galera, impressionante mesmo. Topzera demais, cara, topzera demais, beleza? Vamos lá, eu não sei porque ele fica se vendo quando a gente vai quebrar as paradas aqui, galera. Deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o amigo, beleza? Consegui, peguei aqui, ó, vamos pegando as paradinhas todinhas aqui, ó. Vamos quebrando as armadeiras aqui, beleza, show. Eu ainda não sei como é que... Primeiro, eu tô chegando, entrando no jogo agora. Não sei como é que a gente consegue colocar em terceira pessoa, tá galera? Deixa no comentário aí se você sabe, beleza? Beleza, beleza, ó, ó, como essas paradinhas aqui, ó. No jogo aparece, né galera, que dá pra você pegar aqui de boa, beleza? Vamos, 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 vamos quebrando tudo aqui, ó. Resumo aqui, beleza. Cara, olha as árvores se mexendo, galera. Olha as árvores se mexendo. Top demais, cara. Que isso, que isso. Vamos ver aqui, ó, galera. Vamos dar um mergulho aqui pra gente ver como é que funciona. Vamos dar um mergulho aqui. Cara, olha aí. Cara, lindo demais, galera. Olha essa água, cara. Ali, ali na direita ali, galera, tá vendo que tem a bombinha de oxigênio ali, galera? Tem a bombinha de oxigênio ali, hein? Beleza, vamos subir aqui, ó. Vamos, vamos, vamos subir, beleza. Respira aí, tuba. Respira, porque já estamos aqui, ó. Quase em cima da pedra, ó. Ó. Vamos pular aqui, show. Não dá pra pular não, tá, galera? Não dá pra pular não pra cima da pedra. Bem, vamos, vamos, ó. Novo nível disponível. Acesse o inventário para aplicar. Vamos acessar o inventário aqui, galera. Aqui seria o inventário aqui. Como é que a gente acessa o nosso nível? Experiência, pá. Aqui, ah, pontos disponíveis. Eu tenho dois. É o que? Vamos botar o que aqui? Comida? Comida. É, vamos botar em água, galera. Ó, apareceu uma parada aqui, ó. Fogueira aqui, ó. Nota. Fogueira. Pá, a gente precisa desse requisito aí, ó. Nós já desbloqueamos a fogueira, será? Fibra. Três fibra, né? Aqui precisa de dez pedra, pá. Eu quero saber como é que eu crio isso, galera. Isso que eu quero saber. Como é que eu crio? Vamos ver aqui. Aí, fabricação, né? Aqui tem a parada de fabricar. Eu não sei como é que fabrica, cara. Isso daí que é o grande fabricar é. Vamos ver. Não tem os requisitos para fabricar. Não tem, ó. A gente precisa de palha. Vamos fabricar essa parada aqui? Ah, tá. Beleza. Escreveu um texto. É... Vou botar carne de pescoço. Carne de... Pescoço. Carne de pescoço, né, galera? E não vai. Carne de pescoço? Não vai, galera. Vai ter... Vai ter que ser assim. Beleza. Aqui a gente precisa de... Fabricação aqui. A gente precisa de quê? Vamos ver aqui a letra E. A gente... Ainda tá aqui, galera. Aqui tem treze paradinhas aqui. Letra E. Vamos sair daqui, galera. Vamos sair daqui. Vamos voltar lá. Vamos ver aqui, ó, galera. Se os itens... Não... Não... Não fabricou, né? Isso aqui. Esta fruta preta é bastante comum. E vai ter que dar... Sono. Então, não. Então, não. Sono, não, galera. Sono, não. Beleza? Vamos mergulhar aqui e vamos voltar. Ih, opa. Aquele ali... Aquele ali é perigoso, galera. Vamos voltar ali com aquele ali... Aquele... Ah, moleque. Se pressionar aqui o... Ih, aquele ali, galera. Será que dá pra gente pegar ele? Não. Vamos pegar nada... Vamos pegar os bichos agora, não, galera. Beleza. Vamos quebrando as... A gente precisa de palha, galera. Palha. Ah, aqui, ó. Palha. Show. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver aqui, ó. Não dá, ó. Ah, subi, galera. Subi aqui na parada aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue... Fabricação aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Apertar a letra E aqui. Aqui já tem, ó. Dano, pá. É, galera. Eu ainda não consegui fabricar essa parada aqui. Vou jogar, pá. Beleza. Vamos no inventário aqui. Acho que o inventário tá cheio, né, galera. Vamos comer essa frutinha aqui. Show de bola. Agora vamos ver aqui a fabricação aqui. A gente precisa das paradas aqui, ó. A gente precisa de palha, galera. A gente precisa de palha, beleza? Vamos lá. Palha, se eu não me engano, a gente pegou nas paradinhas dessa daqui, não foi? Madeira, palha, ó. Pegamos palha. Show. Vamos ver aqui agora. Fabricação aqui. Vamos apertar o E. Show, show de bola. Agora Fabricamos ela, né? Aqui não, pá. Como que eu vou usar? Tá aqui no inventário. E agora pra usar, galera? Passou voada ali, galera. E olha lá. Caraca, galera. Tem dois. Tem dois. Tem dois, galera. Que isso, moleque. Bagulho doido. Tubarão já morreu, cara. Covardia, galera. Covardia. Vamos lá. Vamos começar aqui. Rapaz. Está maneiro. Mas já comecei mais ou menos a parada ali, beleza? Vamos começar aqui pegando as paradinhas aqui todinha aqui, ó. Caraca, vou lá. Eu vou pegar esse palhaço. É esse aqui? Não, é aqueles ali, ó, galera. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele agora. Eu vou aforra, cara. Ele ali, ó. Não é ele? Toma. Se não vier amigo seu, tu vai tomar. Toma aí, ó. Acessar o inventário dele aí, ó. Y. Show de bola, galera. Show. O que a gente consegue pegar daqui, ó? Não tem nada no inventário dele? A gente consegue colocar uma paradinha no inventário dele. Mas eu não quero saber, não. Eu vou pegar ele aqui, ó. Vamos. Toma, seu safado. Na cara dele, na cara dele. Na cara. Isso aí, ó. Não acaba não? Que isso, moleque? É sangue pra caraca, compadre. Que isso? O que é isso aqui? Segura aí, você vai inventar o nível 4. Decomposição em 29 minutos, galera. Destruir ele também. Destruir o safado. Vamos apertar o inventário dele aqui? Vamos ver aí, ó. Pegamos uma carninha ali. Pegamos uma carninha ali, né? Beleza. Vamos em fabricação aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue... Fabricar aqui. Beleza. Ainda não. A gente não consegue fabricar. Tem que ficar esperto com esses bichos aí, galera. Será que a gente consegue atacar? Corre, neném. Corre. Vou deixar correr. Vou deixar correr porque você é do bem. Aí, aquele ali é boladão, hein? Beleza. Vamos pegar palha aí. A gente precisa de palha, né, galera? Show. Beleza. Show. Fibra, né? Aqui. Madeira. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é meu corpo, será? Ah, isso aqui é meu corpo, né? Como é que a gente pega essa parada aqui? Aperta o Y. Ah! Saquei. Saquei. Dá pra jogar pra cá? Ah, não dá, galera. Esse que é o grande problema, tá vendo? Vamos apertar o E aqui pra gente comer aqui. Vamos comer essas frutinhas aqui, ó. Beleza. Aí a gente consegue jogar pra cá, ó. Certo? Ah, essa parada aqui que é complicada. Vamos jogar pra cá aqui. Frutinha preta aqui. Barulho é esse? Beleza, beleza. Vamos jogar essa amora pra cá, né? As paradas que der pra jogar pra cá, a gente joga, né? Pedra. Isso aqui tem. Tem aqui, ó. Show. Isso aqui eu não sei. Isso aqui, ó. Vou começar a parar daqui, ó. Vou começar a parar daqui. Ah, não... Ué? Deu pra colocar aqui embaixo? E deu, galera? Ó. Show, show de bola. Ah, moleque. Aí sim. Eu queria saber como é que eu uso a picareta, cara. Como é que eu uso a picareta? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Usar picareta, galera. Temos 13 pontos aqui de... Ah, saquei, ó, galera. Saquei. Saquei legal. A gente precisa... Tem três, tá? Começa de bloquear as paradas aqui nos pontos aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos ver. Ó, peso, galera. Comida, pá. Show de bola. A picareta. Como é que eu uso a picareta, cara? Perna. Mãos. Rapaz, como é que eu uso essa desgraça, cara? Usar. É o é. Ah, será que é aqui, ó? Vamos ver. Vamos apertar o é. Peraí. Porra, cadê a... Peraí, eu vou conseguir botar essa picareta aqui na mão, galera. Usar. Jogar. Ah, eu joguei fora, tá vendo? Joguei fora. Beleza, beleza. Vamos ver aqui. Primeira gameplay é assim mesmo, tá, galera? Primeira gameplay é assim mesmo. No telefone é bem mais fácil de... De jogar, galera. Não tem jeito. Eu queria pegar a picareta aqui, mas tá maneiro. Tá maneiro. Depois a gente vê no comentário que vocês vão colocar aí como é que a gente coloca em terceira pessoa, tá, galera? Como é que a gente coloca em terceira pessoa aqui? Aqui também a gente aumentar aqui, ó, galera. Ah. Vamos ver. Subir de nível, mas não sei como é que faz. Vamos comer essas frutinhas aqui, galera? Vamos comer essas frutinhas aqui. Show. Vamos comer aqui, ó. Tem que comer. A gente precisa de comida, né, galera? Precisa de comida. Essa picareta aqui, ó. Beleza. Criação, ó. Deixa eu ler aqui. Uma picareta, pedra, ó. Beleza. Vou brincar do tubarão, ó. Beleza. Dando de 100. Aperte o botão direito para opções. Ah. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Tá apertando o botão direito? Não vai, ó. Vamos ver aqui, ó. O botão... O botão direito não vai, galera. Não vai. Eu tenho que ver depois como é que a gente vai fazer essa parada aqui. Ô, porra. Então, galera. O vídeo de hoje era mais para mostrar aí como é que... Como é que a gente está aqui na parada aqui. Valeu? Tem aquele... Já matamos o nosso primeiro dinossauro aqui. Cadê? Matamos ele ali, ó. Aquele safado ali, ó. Ele está correndo da gente. Daqui a pouco ele vem atacar a gente, ó. Ó, daqui a pouco ele vem atacar a gente e tem que ficar esperto na parada. Aqui a nossa mochila aqui, ó. Que ele destruiu a gente, galera. Vamos ver o que tem na nossa mochila aqui. Acessão é inventário. Olha quanta coisa aqui, galera. Olha quanta coisa tem aqui, ó. Beleza. Joga para cá. Ah, não dá, né, galera. Isso aqui é o quê, ó. Joga para lá. Tem como... Ah, tem como pegar tudo de uma vez, tá, galera. Tem como pegar tudo de uma vez. Só apertando aquela setinha ali. Show de bola. Água. Eu tenho que aprender como é que bebe água, tá, galera. Eu tenho que aprender como é que bebe água. Beleza. Vamos ver. Se apertar aqui não, não bebe. Show de bola. Então, galera, o primeiro vídeo vai ser esse daí. Era só para mostrar mesmo... Que nós conseguimos uma parada ali. Beleza. Tem uma parada ali na frente ali. Vamos ver o que é aquilo ali, galera. Porra, eu estou apertando o B. Vamos lá. Vamos ver que parada é aquela ali. Que parada é aquela ali, né, galera. Dá para a gente correr e pegar as paradas aqui, cara. Que porra é essa, cara. Ah, é isso que faz o barulho, galera. O que é isso? Você defecou. Que... Vamos ver aqui, ó. Como é que pega isso aqui, ó. Somente sobrevivente de nível 25 ou mais podem abrir. Caixa de suprimento. Ah, então a gente tem que chegar nesse nível aí. Valeu, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Fui. 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 Fui.